Hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural para você organizar a programação do fim de semana. Vamos ver juntos então quais são as atrações? Para iniciar o final de semana, hoje tem show gratuito com a banda Reis do Nada. Composta pelos músicos e produtores Lauro Linhares e PH Colasso, a banda tem influência do RB com groove brasileiro e uma pegada de hip hop presente nos beats eletrônicos. O show começa a partir das 7 horas da noite, no Multio Open Shopping do Rio Tavares. E falando em show gratuito, sábado tem a banda Nenhum de Nós sobre o palco do Fashion Outlet, a partir das 6 horas da tarde. Com 33 anos de carreira, a banda irá cantar seus maiores sucessos, como Camila Camila, Paz e Amor, Astronauta de Mármore, Você Vai Lembrar de Mim. A entrada é gratuita. E nesse sábado tem a abertura oficial do Curta Mais Floripa, com conjunto de ações esportivas e multiculturales para a família inteira curtir o verão na Ilha da Magia. Serão mais de 50 atrações em 101 dias de projeto, espalhados por toda a cidade. A abertura oficial é no dia 14 de dezembro, na Barra da Lagoa, com o show nacional de Gabriel, o Pensador, que deixou um recado para você. Alô, Ilha da Magia! Gabriel, o Pensador, já é de casa. E a Prefeitura de Florianópolis vai lançar o projeto Curta Mais Floripa, dia 14, à tarde, na Barra da Lagoa. Anotou? É o Curta Mais Floripa, com muitas atividades de esporte e cultura durante a temporada. Vamos dar essa largada juntos. Dia 14, na Barra da Lagoa. Encontro marcado. Valeu! Ainda no sábado e também no domingo, às oito e meia da noite, a Camerata Florianópolis e a Associação Cultural de Arte e Dança levarão ao palco do SIC o espetáculo Suíte do Balé Carmen. Uma história de sedução, ciúmes, sangue e vingança. Está entre as mais encenadas do mundo. Agora, em versão, balé e orquestra. No domingo, é a vez de Bombinhas ter sua tradicional abertura de verão para dar início à época mais aguardada do ano. Dessa vez, quem comanda a festa é a dupla sertaneja Maiara e Maraíza. A programação tem início às oito horas da noite. E o evento é gratuito. E o evento é gratuito.